Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar aqui, gente, daquela família, é, da família Jeito Preguiçoso de Ser. Muitas pessoas aí estão com medo de fazer, não vi mais resenha sobre eles. Há um suposto processo que ele vai mover contra a gente, né? Porque até agora, gente, só são suposições. Aí vocês me perguntaram, né, no direct, aí você vai parar de fazer vídeo sobre eles, gente? Não vou parar de fazer vídeo sobre eles, tá? Não vou mesmo. Eu não tô mentindo, a gente tá comentando o que que está acontecendo. E outra coisa, não quer ser notícia, fecha o canal, meu amor, fecha o canal. Que eu duvido muito, né? Tem gente que acha porque está com muitos inscritos, né? Porque acha que está na mídia, tem muitos patrocinadores, né, meus amores? Aí acham que pode fazer da gente que tem um canal pequeno subordinados a ele. Só que não, gente, só que não. E outra coisa, quer processar? Processa, meu amor, processa, não tem problema. Não tem problema. Quer processar? Processa, tá? Não importa, não interessa. Pode processar, que no dia que me processar, eu venho aqui pra vocês e falo, Olha, gente, fui processada, tá? E não vou fugir da justiça, não. Aí, quando chegar lá, o juiz vai perguntar assim, O que foi que essa moça fez com você? Aí eu vou falar, olha, ó, senhor juiz. Senhor juiz. O problema é esse, que a gente tem um canal de resenha E que eu faço resenha em cima dos vídeos dele, em cima das coisas que ele faz. Das contradições que eles dizem. Por isso, gente, o tio fez aquele chororô sobre o tio e o assunto morreu? Não, gente. Tem que trazer o assunto, mas tem que levar até o fim, né? Tem que ir até o fim da meada. Por quê? Porque são os inscritos dele. Vocês são, vocês que dão audiência a eles. Se eles estão no patamar onde eles estão, ostentando do jeito que eles estão, Por causa de vocês. Por que vocês dão visualização? Ah, mas é por causa do meu trabalho. É, mas se você fizer um vídeo sozinha, Se ninguém assistir, será que vocês vão ganhar dinheiro? Não ganha, meu amor. Não ganha. Me poupe. Nos poupe. E se poupe. Não volto minha palavra atrás e nada do que eu falei aqui. Não volto. Família preguiçoso de ser. Tá bom? Família preguiçoso de ser. Eu não tenho medo de vocês, tá? Não tenho. Não tenho de jeito nenhum. E outra coisa. Não vou parar de falar o nome de vocês, não. Agora, quando vocês me processarem, Mostrem um argumento válido pro juiz, tá bom? Porque esses seus aí são falhos. Vocês são umas pessoas públicas, tá? São umas pessoas públicas. Aí entra o wind no meu direct. Fala assim, Ei, para de falar no nome dele, Senão você vai ser processada. Aí lá vem outro. Isso foi hoje de manhã. Apaga os vídeos lá, Senão vai dar ruim pra você, gente. Vai dar ruim o quê? Me poupe, tá? Vamos ter... Vamos ter consciência Do que a gente faz. Gente, lembrando que eu não estou dizendo Que é eles que estão entrando no meu direct. Porque eles têm muito fã, gente. Fãs que são metidos a doidos, sabe? Que entram aqui me esculhambando. Com certeza é esses mesmos fãs Que entram no meu direct. Já que eles não têm oportunidade de falar aqui Porque eles me esculhambam aqui E eu bloqueio. Com certeza pode ser eles. Pode ser não. É verdade que é eles. Esses fãs doidinhos. Esses adoradores. Esses adoradores. Só sei, gente, que Todo dia Tem mensagem pra mim lá. Mas de ontem pra hoje Foi mais. Por isso que eu tô falando aqui. Vou continuar falando sim. Você acha ruim Ou acha bom Vou falar sim, tá bom? É isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram Dá um joinha. Se inscreva no nosso canal Que eu vou Agradecer, gente, assim Imensamente, tá bom? Ah, gente Não esqueçam de se inscrever No nosso outro canal Só Verades, tá bom? E me sigam no Instagram MicaeleMendes58 E lembrando, gente Se você não tem foto no perfil Nem minha Nem Não tem publicação Não tem Não segue ninguém Não adianta me Me adicionar Porque eu não vou aceitar, tá bom? Fakes eu não aceito Beijão, gente Fiquem com Deus